Olá minha rapaziada, como é que vocês estão cara? Tranquilo? Hoje eu irei mostrar pra vocês duas notícias Um envolvendo Marlon Góes, o top da galáxia E o outro envolvendo Zezé Júnior Que cantava na banda Os Clones Que ele se desfez da banda Então eu vou trazer pra vocês essas duas notícias Logo após a vinheta Então roda a vinheta e vamos ao vídeo Mandou embora da tua vida Terminou comigo por mensagem Pois é minha rapaziada E a primeira notícia que eu vou trazer pra vocês Sobre Marlon Góes, o top da galáxia Que ele fez seu primeiro show aí Em carreira solo, um show lotado Pra várias pessoas, cara, e ele deixou um vídeo em suas redes sociais E eu vim trazer esse vídeo aqui pra vocês Porque é muito bom nós ver ele voltar aí pro mercado Porque Marlon Góes é um cara que canta demais Fez muito sucesso na banda top da galáxia E assim cara, essa volta dele Só faz enriquecer nosso gênero E crescer cada dia a mais Então visto isso, eu resolvi debater esse assunto aqui com vocês E vou trazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês Porque assim, o show dele foi muito top Cara, eu gostaria muito de estar nesse show de Marlon Góes Porque o cara canta demais, cara E assim, eu sou muito fã Então eu vou deixar esse vídeo aqui pra vocês Então vamos lá O paredão já tá ligado Os graves já tão batendo As meninas embrasada Subindo, descendo O paredão já tá ligado Os graves já tão batendo As meninas embrasada Subindo, descendo Open Bahia, área VIP Uísque, caipirinha Eu quero ver você com a mão na carretinha C Senta novinha, C Senta novinha, C Senta novinha Com a mão na carretinha C Senta novinha, C Senta novinha, C Senta novinha Todo mundo vai empurrar Você Senta novinha, C Senta novinha, C Senta novinha Com a mão na carretinha C Senta novinha, C Senta novinha, C Senta novinha Pois é rapaziada, como vocês viram aí, muita gente feliz aí no show de Marlon Góes, o top da galáxia Desejo muito sucesso pra ele e que ele consiga, velho, fazer muito, 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 muito sucesso Porque ele é um cara que merece, muito humilde, então já tem meu ponto aí, porque é um cara que merece demais E a outra notícia que eu vou trazer aqui pra vocês é sobre Zezé Júnior Isso mesmo, Zezé Júnior usou suas redes sociais para falar que não faz mais parte da banda Os Clones A partir agora de janeiro ele vai seguir carreira solo E em uma live em seu Instagram, ele falou desse momento da sua carreira, que ele vai seguir carreira solo Então eu vou mostrar esse momento aqui pra vocês Mas antes de eu ir lá, eu gostaria de pedir pra vocês que não são inscritos aqui no canal Que se inscrever, deixar seu like e ativar as notificações Que é pra você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Esse canal é um canal que fala sobre a rocha e a rochadeira E se você quiser estar podendo esse do gênero que mais cresce no Brasil É só se inscrever e ativar as notificações, beleza? Então vamos lá, esse vídeo de Zezé Júnior falando desse momento na sua carreira, vamos lá Vamos lá, falando em Riachão Amanhã a Riachão do Jacuípe vai estar na sofrência, vem 2020 com os clones Beijo, deixa eu ver seu nome Opa, calma, calma, tá subindo Elane, IS Elane, beijo Elane Amanhã eu vou estar aí Gente, é assim Chegou a hora da verdade Em 2020 Especificamente Final de janeiro Eu não vou fazer mais parte dos clones É isso aí que você ouviu Eu vou estar saindo dos clones Não é uma decisão Não foi uma opção da galera que é à frente dos clones Eu vou estar saindo dos clones Por vontade própria E vou estar fazendo minha carreira solo E conto com cada um de vocês Cada um de vocês que curtem o meu trabalho Eu não tenho receio algum, medo algum Porque eu sei os fãs que eu tenho Eu sei a quantidade de parceiros que eu tenho na música De contratantes que apoiam Que gostam do meu trabalho E... Eu só vou ficar nos clones No máximo mais um mês aí E... Eu desejo sucesso Ao Caio Lima Ao Dudu Santana Que... São super profissionais São cantores excelentes Pessoas humildes Pessoas bacanas Que merecem muito Viver esse sucesso aí Compartilhar esse sucesso que os clones Têm aí Eles merecem muito Tocar esse barco em frente aí Mas... A partir do mês que vem Eu tô fora dos clones Definitivamente E... É... Não é uma coisa fácil não, gente Porque... É uma história, né? Sete anos Junto com... Praticamente com a equipe Com a equipe Vinte pessoas Aproximadamente Viaja nos clones hoje E... Vinte pessoas Que... Tá junto Há mais de... Há mais de... Cinco anos no mínimo Cinco anos no mínimo Que os clones Têm a mesma equipe E a gente agora Desvincular todo mundo É... Eu pra um lado Os clones Ir pra outro lado Não vai ser fácil não Porque... Foram vários momentos maravilhosos Viajar naquele ônibus Eu vou sentir saudade pra caramba Pra vocês terem ideia Eu... Eu já ia... Já ia tá fora dos clones Esse... Esse mês Agora de dezembro Só que... Eu precisei cumprir a agenda Tanto que... O pessoal de Barra aí É... Réveillon de Barra Pois é rapaziada Como vocês viram aí Zezé Júnior não faz mais parte Da banda os clones A partir agora de janeiro Então eu desejo todo sucesso Pra ele cara Porque ele é um cara Que merece demais É um cara que canta muito E assim cara Zezé vai fazer muito sucesso Gostaria que vocês comentassem Aqui embaixo Desejando sucesso aí Pro Zezé Porque ele é um cara Que merece demais né gente Como eu já falei Então Zezé Parabéns pra você aí cara Felicidades E que você consiga fazer Muito e muito sucesso Porque você é um cara Que canta muito Então gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero você no próximo vídeo Se você gostou desse Deixe seu like Se inscreva no canal E ative as notificações Que é pra você se lembrar Toda vez que eu postar Vídeo novo aqui no canal Beleza? Muito obrigado Por você ter assistido o vídeo Até aqui E até o próximo